Trabalhadores da coleta de lixo em Londrina suspenderam o serviço hoje depois de uma confusão com os responsáveis pela empresa que gerencia o serviço. Além de problemas salariais, a paralisação também teria sido motivada pela demissão de um funcionário. Seria uma espécie de protesto. Quem está acompanhando este assunto é a repórter Lívia de Oliveira, que esteve hoje de manhã lá na sede da empresa e nos conta os detalhes. Lívia, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. São 45 trabalhadores que estão mobilizados de forma pacífica em frente a essa empresa que é terceirizada pela CMTU. São coletores de lixo que trabalham coletando os materiais orgânicos e rejeitos das casas das pessoas e eles estão mobilizados porque eles consideram que a demissão de um colega foi uma injustiça. O que aconteceu é que eles elegeram esse companheiro aí chamado Edson Reis para negociar com a diretoria da empresa melhores condições de trabalho e também o pagamento aí de um valor de 100 reais que seria devido pela empresa por um serviço extra que eles prestaram durante o carnaval quando alguns caminhões aí, algum maquinário quebrou e eles tiveram que fazer aí uma escala diferenciada para suprir a coleta. Segundo os trabalhadores, depois da paralisação que eles fizeram ali no dia 20, 21 de agosto, eles fizeram inclusive uma renegociação com a empresa e combinaram que esses 100 reais seriam pagos na segunda-feira passada e que não haveria mais nenhuma demissão. E quando esse funcionário foi cobrar aí no Departamento de Recursos Humanos esses valores, ele teria se desentendido com uma funcionária e foi demitido. O sindicato não está envolvido nessa paralisação, mas o que o sindicato ficou sabendo é que a funcionária de recursos humanos dessa empresa teria se sentido ameaçada e por conta aí de alguns desentendimentos com esse trabalhador ele teria sido demitido. Ele não assinou a demissão e hoje quando ele foi trabalhar ele foi impedido por seguranças de adentrar a empresa. Os colegas dele aí se sentiram injustiçados, acharam que aquele acordo para que não houvesse mais nenhuma demissão, esse acordo que foi feito no dia 21 não foi cumprido e decidiram apoiá-lo então e decidiram não trabalhar hoje. Segundo eles, essa paralisação é por tempo indeterminado, eles pedem desculpas à população, mas eles alegam que as condições de trabalho são precárias, que tem muitos equipamentos quebrados, que eles estão correndo risco e eles alegam que esse trabalhador que foi demitido simplesmente foi levar à diretoria da empresa a reivindicação de todos os trabalhadores. Na manhã de hoje nós não conseguimos contato diretamente com a diretoria da empresa. O que nós soubemos por meio do sindicato é que a diretoria da empresa demitiu esse funcionário por conta de outras irregularidades, outros desentendimentos e como o sindicato não foi notificado sobre essa paralisação e não pôde programar os procedimentos legais de avisar a CMTU, a imprensa, a diretoria da empresa com 72 horas de antecedência, o sindicato também não considera legal essa paralisação. Mais detalhes no Jornal Tarobá, segunda edição. Até lá.